Acho Que Não Vou Deixar O que Passou Foi Bom Demonstra Nós Dois Nosso Destino É Decifrar Uma Saída Só Você Pode Evitar O Meu Tormento Já Não Consigo Tirar Você Do Meu Pensamento Se Você Passa Eu Me Desmancho Em Dor Se Você Fica Eu Quero Dar O Meu Amor Dentro De Toda História Assim Começo Meio E Fim A Tória Observa No Medical Se Diviu A Tória Após Tuas A Tória A Tória Se Imagina A Tória A Tória Ele vem! Ele vem meu bebê! Aba Di! Aba Guia! 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 Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bobeira Se você passa, eu me desmancho em dor Se você fica, eu quero dar meu amor Acabar MSS O que é isso? Música Acho que não vou deixar Você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eode-se Sem meio e fim Outra vez, talvez Talvez uma chance não Sem fazer você voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Eu vou lutar por você Mesmo que venha Fazer voltar, voltada Se você passa Eu me desmancho em dor Se você fica eu quero Quero dar o meu amor